O Nubank Platinum é uma ótima opção para quem já tem a versão Gold na carteira. Mas antes de solicitar, fique atento aos detalhes que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mesmo sendo uma opção para quem já tem o Gold, é importante saber que existe pouca variação entre um e outro. Vale destacar os benefícios que ele oferece estão relacionados à bandeira Mastercard. Mas, por ser Platinum, uma categoria mais avançada do que a Gold, te dá direito e acesso a serviços exclusivos. Por exemplo, você pode ter acesso a consultoria em viagens, serviço de concierge, seguro de emergências médicas em viagens, isenção de rolha e muito mais. Em relação às tarifas, permanece a mesma situação que o cartão Nubank Gold, ou seja, você está isento da taxa de anuidade. Mas existe a cobrança de uma tarifa para crédito do rotativo e ela pode variar de 7,75% a 14% ao mês. Em relação aos benefícios na versão Gold, quando a gente fala da versão Platinum, todos eles são mantidos, exceto o seguro de proteção de compra e a proteção de preço. Agora, pagamento por aproximação, Nubank Rewards, aplicativo, todos esses estão garantidos nessa versão também. Mas é importante conhecer as exigências que o Nubank faz para que você tenha mais chances de aprovação. E sobre essas exigências, saiba que, por enquanto, para você solicitar o cartão Nubank na versão Platinum, é preciso aguardar um convite. Se você ainda não recebeu, vai utilizando o seu cartão na versão Gold, mas lembre-se de gastar bastante com ele. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar para a gente nos comentários ou acompanhar as nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto